e aí galera tudo bom com vocês no vídeo de hoje vou jogar um jogo novo aqui e vocês vão acompanhar aqui agora deixa eu ver aqui o jogo né que eu esqueci aqui já tá passando aí na tela para vocês né é o seguinte eu vou explicar logo o jogo um pouco né o jogo é o seguinte eu tenho um naufrágio né e eu tô aqui apenas é apenas quatro madeirinha eu já gostei bastante coisa aqui vocês vão ver quando comecei de zero que eu gostei que eu tava deixando o jogo eu fiquei com preguiça de começar do zero só por isso aí é o seguinte eu só tenho quatro madeirinha tem que construir um bocado de gols construir ponte pode chegar numa ilha que chega numa ilha pronto pé de coco no barco tudo eu gostei minha casa no barro vou ver no barro agora aí tem tubarão o até por enquanto até agora o perigo só do tubarão e onde está super viagem uma jangada né então vamos lá começar aqui continuar o jogo carregando aí pra vocês o rinde todo jogo grátis né tem muita propaganda agora esse jogo aqui é demais tem muita muita propaganda demais vamos lá tentar jogar né bom explicar cada coisa pra vocês aqui como vocês veem são madeiras aqui é o meu barco aqui é onde eu purifica a água deixa ver se já tem água tá sem água aqui é aqui onde eu cozinho isso aqui é tudo constrói isso aqui é uma parede é mesmo é aqui esse negócio tirando som as armadilhas né para o tubarão não vem atacar meu barco isso aqui são os pilar para montar o telhado aqui eu posso plantar tá indo já tá nascendo um pé já aí quando alguma coisa vai na água eu pulo pego peguei mão a madeira eu tenho que voltar para a ponta essa aqui é a ponta que eu construí falta que eu construí bastante coisa aqui ainda como vocês veem lá lá na frente são ilhas não sei se dá para chegar lá né que é a folha pega a folha bronze e sei lá o nome disso aqui e coloquei a folha e coloquei o tubarão tá vindo ali ali eu tenho que voltar eu voltei como vocês veem ali o tubarão ali nadando na frente agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que constrói aqui é o inventário onde eu guardo minhas coisas eu tenho simples aqui não sei a madeira eu acho é 21 no caso madeira 5 madeira mais grossa não sei folha bronze sei lá o nome disso aqui e cordas aí eu venho aqui para construir né aqui componentes aí o cartucho né da arma bola de canhão antena que é para televisão copo gostei um copo que eu tô precisando de água aí eu vou não tem como construir né então eu vou aqui ó e assiste o vídeo o legal desse jogo é isso porque você não tem como construir você assiste o vídeo legal tá vendo vídeo super top você assiste e já ganha um copozinho aí é simples fácil e prático eu vou aqui em autorizações ferramenta logo vou criar um aqui uma arma né para eu proteger pronto já ganhei arma para proteger a hora de criar para usar a mão de criar componente que são as bala aqui ó isso até aqui embaixo componente assiste mais um vídeo ainda não instala uma antena e o conversão para receber o sinal de tal acho que instalei não meu deus do céu foi é só seguir as instruções que vem no kit bom agora vai que inventário bota aqui tem quatro bala só tem dois copos correndo e e cuidado pula aqui vou aqui por escala para vocês e agora por isso que na água vou aqui inventar tudo que eu tenho que usar eu tenho que botar no cinto o cinto é isso aqui debaixo como vocês estão vendo aqui você senta isso aqui debaixo montar arma aí eu jogo o copo parece marmota jogo copo aqui ó errei antes eu tenho que encher o copo de água e tem algum ferro tá faltando alguma coisa aqui na minha jangada eu tinha montado uma armadilha aqui ó eu tenho que montar de novo show encher os dois copos agora eu vou ter que purificar a água aqui ó eu não sei que invenção é essa aqui que agora eu nunca soube né que purificava água 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 é um jogo é hood se for o bairro, fica calbora né mas cara é muito inteligente eh bom a água tava purificando tem uma arma aqui eu posso pescar um tubarão vou esperar ele passa fora para dar um tiro nele Vamos ver esse barril aqui, é, tá um pouco longe, vamos voltar aqui, o tabarão tá vindo, vai, 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 corre, vai! Vai! O Zé de Colle, ele tá embaixo, consegui, olha só é vindo do barão. Vamos construir mais pontos, né? Quero ver até onde essa ponta vai chegar. Vamos lá, atualizações, ponta aí, atualizações, fundações... Deixa eu dar um tiro nele. Vira! Pocaria! Vamos lá, atualizações deste ponto. Mas tem mais vídeos aqui, né? Na verdade eu quero ver se esse jogo realmente chega, se esse jogo chega lá na... Chega numa ilha ou não, porque... Não tem história de... O jogo não mostrou história nenhuma, só assisti o vídeo. E no vídeo tinha tipo uma ilha, não sei se ele montou uma ilha em cima de uma jangada, né? Montou um bocado de árvore, não sei... Mas vamos ver lá, né? Deixa eu pegar essa madeira aqui. Pega a madeira. Pega a madeira. Peguei. Inventário, tenho duas pontas. Vou usar as duas aqui. Ok. Quando ficar verde é porque... Tá tudo ok. Pode botar, né? Fala, não me diga! É meio óbvio. Vai. Um pouquinho pra frente. Aqui. Calma aí. E eu acho que... Aquela ilha ali é só invenção, hein? Olha o tamanho de pé de coco já, galera. Aí, ó. Pé de coco, sei lá o que é isso. Pé de palmeira. Ou é pé de... É pé de alguma coisa. É uma árvore. Pera aí. Bom, galera. Por enquanto, vai ser só isso. Só tarde mostrando o jogo como é mais ou menos. O jogo não tem história nenhuma. Não tem quase nenhuma explicação aqui. Mas o jogo é mais ou menos isso. E é o seguinte. Vou voltar... Vou voltar... A gravar mais vídeos. Vou montar a casa. Vou tentar montar mais. Construir mais coisas. Vou jogar mais. Vou tentar construir mais coisas. E... O que eu construí. O que eu consegui fazer. Vou voltar. Vou ver se eu consigo chegar na ele. Vou voltar pra mostrar pra vocês. E se tem mais alguns desafios, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o dos Braha Play. E... Alguém pode aí comentar. É... O que eu falei. Se você não sabe. O significado do meu canal. É... Manual dos Braga. Tudo o que eu gosto. É o meu manual. E... Eu estou trazendo jogos aqui. Que envolve o que eu gosto. O jogo de sobrevivência. O jogo de equipamentos. O jogo... Esse tipo de jogo, né? Vem aqui. Calma. E se você gostou, deixe seu like. Comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. E... Valeu.